Uma denúncia grave, um atentado contra a democracia do Brasil. Eu sou o Marçal, e agora são quase meia-noite. E todo mundo aqui em casa está dormindo e eu não consigo dormir da injustiça que está aqui entalada na minha garganta. O que está acontecendo no Brasil é que está tendo supressão de direito político, existe perseguição política, e estão fazendo de tudo, absolutamente, para tirarem a minha candidatura. Eu entendo o que é um jogo político, é perseguição política, mas não faz sentido. Um cara igual o Lula, que segundo as pesquisas está liderando a campanha, a corrida eleitoral, está preocupado com um cara que tem 1%. Você que não me conhece, eu sou o Marçal, meu Instagram está aí. Mas eu vim aqui e fui pedir ajuda. Vim pedir ajuda da justiça, vim pedir ajuda dos meios de comunicação, das TVs, dos rádios, das pessoas que são influentes da internet. Eu não estou pedindo sua ajuda para eu ser presidente do Brasil, mas para ter o direito de ser candidato. Fui aprovado de forma unânime, no dia 31 de julho, numa convenção, com data tudo aberto, seguindo a legislação eleitoral, com edital publicado. Virei candidato, o primeiro candidato a ser registrado. E sabe o que está acontecendo? A justiça deu uma liminar para o antigo grupo que liderava e desviou 50 milhões de reais do PROS. Esse grupo, em menos de 24 horas, sentou na frente do PT. Está aí, você pode ver. Eles estão querendo cancelar a minha candidatura para dar todo esse fundo eleitoral. Eu sou o único candidato que, de forma espontânea, não vou usar fundo eleitoral. Tem outro candidato que não vai usar porque é da força do partido. O partido abriu mão de fazer isso. Eu não queria falar isso, mas o Lula é tão ladrão que ele quer roubar a minha candidatura e eu vou resistir até depois do fim. Isso não vai acontecer. Nesse mesmo dia que eles tomaram posse, eles não explicaram ainda esse desvio de 50 milhões de reais da gestão anterior. Eles colocaram o José Eduardo Cardoso, que é o ministro da Dilma Rousseff, para entrar no caso. Eles acabaram tomando partido e estão fazendo uma desossa com mais de 1.500 candidatos. Você sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque existe um terrorismo eleitoral. Vai parecer que só tem dois lados. E eu não quero tirar sua atenção em relação ao seu político de estimação. Continue gostando dele, mas faça de tudo para a liberdade continuar existindo um processo eleitoral. Eu só quero meu direito. Então, a partir de agora, isso persistindo, eu me considero, e o mundo inteiro vai saber disso, que eu sou um perseguido político. Eu não vou abrir mão da minha candidatura. Eu vou até a última consequência. Se preciso for, eu vou na ONU, mas eu acredito que o povo, se o povo entender o que é liberdade, se você que está me assistindo puder compartilhar esse vídeo, essa injustiça que estão fazendo comigo, o Brasil vai acordar, o judiciário vai acordar, o Tribunal Superior Eleitoral.